É nóis, é nóis, nós tá na boca do povo É nóis, é nóis, é nóis, depois de nóis é nóis de novo É nóis, é nóis, nós tá na boca do povo É nóis, é nóis, é nóis, depois de nóis é nóis de novo Nós acredita na força do Criador, nós faz tudo com amor Não desiste, corre atrás Nós é parada dura, nós é com gosto de gás Nós fica mais, não quebra, nós balança, mas não cai Então é nóis, é nóis, nós tá na boca do povo É nóis, é nóis, é nóis, depois de nóis é nóis de novo É nóis, é nóis, nós tá na boca do povo É nóis, é nóis, é nóis, depois de nóis é nóis de novo Nossa pegada é suingada de primeira E a nossa forrozeira copiou no coração Quando eu nasci fui coberto de oração Não é o seu olho grande que vai mochar, meu meu Então é nós, é nós, é nós, é nós, depois de nós, é nós de novo É nós, é nós, nós tá na boca do povo É nós, é nós, é nós, depois de nós, é nós de novo E tá me sentindo, chama a safadão, oi, nega Vamos sim, ó Esse é nós, é nós, é nós, é nós, depois de nós, é nós de novo É nós, é nós, é nós, nós tá na boca do povo É nós, é nós, é nós, depois de nós, é nós de novo Nós acredita na força do criador Nós faz tudo com amor, não desiste, corre atrás Nós é parada dura, nós vai com gosto de gás Fica mais no quebra, nós balança, mais no cai É nós, é nós, nós tá na boca do povo É nós, é nós, é nós, depois de nós, é nós de novo Eu disse, é nós, é nós, nós tá na boca do povo É nós, é nós, é nós, depois de nós, é nós de novo Nossa pegada é suigada de primeira A nação porroseira copiou no coração Quando eu nasci eu fui coberto de oração Não é sonho grande que vai puxar meu pião É nós, é nós, nós tá na boca do povo É nós, é nós, é nós, depois de nós, é nós de novo Eu disse, é nós, é nós, nós tá na boca do povo É nós, é nós, é nós, depois de nós, é nós de novo Crono do povo É nós, é nós, depois de nós, é nós, é nós, é nós, é nós, é nós